Olá, todo mundo! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa tarde para quem é de boa tarde, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela para a gente corrigir a sexta semana, que é a sexta semana do trânsito, não é isso? Então, muito bem. Então, vamos começar, ok? Vamos ver a explicação e a correção. Exercise correction, week 6, traffic education, educação para o trânsito, first through fifth grade, do primeiro até o quinto ano. Começando com o first grade, primeiro ano. Então, vamos lá. See the video do practice pronunciation. Era para assistir a esse vídeo que está aqui, para praticar a pronúncia. Isso é uma musiquinha muito fácil de cantar e onde vocês vão terá a pronúncia das palavras. O green says go, o verde diz vá, o red says stop, o vermelho diz pare, and now stop. Aí tem o yellow, né? Yellow says slow, o amarelo diz devagar, calma, presta atenção. E aí repete go, 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 slow, 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 and now stop. E agora tá. É isso aí, é muito fácil de cantar, né? Bom, e foi só esse exercício. É um exercício muito simples, básico, para reforçar as cores, mas principalmente para chamar atenção para o traffic light, que é o semáforo, coisa que não tem aqui. Vocês são os outros, né? Então, as crianças pequenininhas, se não saem daqui, ficam aqui, elas não conhecem ainda o semáforo. Então, é bom saber que o stop, que é o vermelho, que é o red, ele fica sempre aqui no alto, é o primeiro lá do alto, tá? Stop, red. O yellow, que é o slow, que é para ir devagar, prestar atenção, não atravessa sem olhar, o carro não pode chegar e atravessar de uma vez, tem que reduzir a velocidade. E o green, que é o gold, ou seja, vá, esse aí é a faixa verde onde o carro pode, pode passar o sinal, ok? Então, é só isso. Recultor aqui, colou, cuidou e tá pronto, tá? Bye, bye. Agora, second grade, segundo ano, teve um pouquinho mais de atividade. Paint the car where the five-year-old kid is sitting in the correct seat. Ou seja, para pintar o carro onde a criança de cinco anos de idade está sentada corretamente, no correto, no assento correto, no banco correto. E aí, qual que é? Esse da frente ou esse de trás? Uma criança de cinco anos, five-year-old, five-year-old kid, não pode ficar aqui na frente. Nem se estiver usando cinco, né? Vai ter que estar no banco de trás usando cinco. Então, esse é o teu carrinho de títulos para pintar, alright? Number two, paint the picture where the boy is crossing the street in the right place. Então, para pintar a grafura, na qual o menino está atravessando no lugar correto. E aí, esse aqui que está correto, está atravessando aqui fora da faixa, e esse aqui que está atravessando na faixa. Qual dos dois que estão corretos? Which one? Which one? Yes, the second one, segundo. Então, esse aqui é o correto, tem que atravessar na faixa de pedestres. Muito bem. Very good. This is the traffic light. Este é o semáforo. Coloring and observing pattern. Então, para pintar, tem que observar o padrão. Está aqui o padrão, ó. Red is always on top, intervindo sempre no alto. Yellow is in the middle, o amarelo no meio. And green always on the bottom. E o verde sempre aqui embaixo. Stop, vá para lá. Não pode continuar. Yellow aqui, o slow, wait. É para reduzir, vai devagar, espera, pede a atenção. E o green, go. Vá. Isso aí é o que o carro pode passar. Beleza? Então, é isso. E number four, você ia pintar de acordo com o que eu estava pedindo. Now, color only the appropriate circle in the traffic light. Você vai pintar apenas o que está pedindo. Stop. Red. Então, pintou aqui é o de cima. Não é o do meio, não é o de baixo. Wait. Slow. Calma, devagar. É o yellow, é o do meio, né? Aqui. E o último, go. Pode ir. Vá. Green. É o de baixo. Tá? Então, observando sempre essa sequência. Esse aqui no alto, on top. Esse aqui no meio, in the middle. E esse aqui, in the bottom, on the bottom, embaixo. No é baixo. Beleza? Então, é isso. Bye, bye. E agora, third grade, terceiro ano. O que tem pro terceiro ano? Do you know the traffic rules? Você conhece as regras de trânsito? Draw what says it and paint the scenes. Então, desenhe o que está pedindo e pinte as imagens. Exercise 2 may help. Então, talvez, o próximo exercício, o número 2, pode te ajudar. Se você não sabe o que está faltando nessa cena, seatbelt. Olha só. Eles estão ali, dedicado e dirigindo. Está faltando o quê? Está faltando o seatbelt. Quem achou o que é seatbelt? Ah, ó. Seatbelt. É o cinto de segurança. Então, eu tive que desenhar três, né? Um aqui, passageiro, passenger. Um do driver, motorista. E outro lá atrás, no back passenger. Passageiro de trás. E pode ser tanto esse aqui, estudante terminal, ou como poderia ter riscado também, igual o do motorista. Ok? Number two. Let it be helmet. O que está faltando aí neste motociclista? O motociclista pode sair andando aí, pilotando motociclista desse jeito? Não. Então, está faltando uma coisinha. O que é? Helmet. O que é o helmet? Ah! É o capacete. Foi embora. Crosswalk. O que está faltando para a salinatura aqui, por pinguinha, toda essa insegurança? Crosswalk. O que é crosswalk? Está faltando uma coisa aqui, hein? O que é? Yes. Faixa de pedestre. Está aqui, ó. Para desenhar a faixa e pintar o resto da cena. Beleza? Ok. E finalmente, number two. Now, check if you did number one correctly. Então, agora, confira se você fez corretamente. Link the words to the pictures. Lique as palavras, as gravuras. Se você olhar lá, no primeiro está pedindo para desenhar o seatbelt. Para desenhar uma faixa? Não. Para desenhar o capacete? Não. Ah, seatbelt. Aí, cintura de segurança. Realmente, capacete. E crosswalk, a faixa de pedestres. Beleza? Então, é isso aí. Agora, vamos para o fourth grade, quarto ano. Bom, o que está pedindo o quarto ano? Observe the pictures and write the parentheses. Então, observe as gravuras e escreva dentro dos parênteses. R, R, se estiver, write. Correto. Or, W. W, se estiver, wrong. Errado. Tá? Então, o R de correto aqui em inglês, write. E o W de errado, que em inglês é wrong. Right or wrong. Então, vamos lá? Number one. Faz um carinho aqui. Estou tomando aqui. Estou tendo alguma coisa no volante. Pode isso? No. Wrong. Number two. Alguém da lado do carro jogou um papel no chão. Trash on the ground. Pode isso? No. Wrong. Number three. Está aqui, olha o cachorrinho andando de bike, na pista de bike, aqui, ó. Bike lane. Está certo isso? Yes. Right. O R de right. Então, do formular já vindo ali, o menino atravessando, na faixa, certinho aqui, ó. Com segurança, na faixa. Então, está right. Correto. Bom, então, está aqui a gravura novamente para fazer o number two, aqui, ó. Now, match these sentences to the peak as an exercise one. Relaciona essas frases com as gravuras do exercício 1. You take the equivalent number e coloque o número equivalente. Então, number one, number two, number three, eu posso colocar o número aqui. Como que você vai fazer se você não sabe direito o vocabulário? Você vai usar aquilo que você já conhece, as palavras que você já conhece. Então, aqui, ó. You can cross the street safely using the crosswalk. Você pode atravessar a rua em segurança usando a faixa de PDF. Esse aqui, number four. Ó. You can't drink while driving. Dream, que é uma palavra que muitos conhecem, que é beber. Então, you can't drink. Nós já vimos se tiver dúvidas em a faixa de aulas passadas. Você não pode beber enquanto está driving, dirigindo. Number one, the key. You can ride your bike. Bike. Todo mundo sabe que é bicicleta, então só pode ser esse. You can ride your bike safely using the bike lane. Depois da via a tradução, está lá dando free. Aqui. And the último, the last one. You can't throw trash on the streets. Sobrelovia, não pode jogar lixo na rua. Number two. Link the columns about the vocabulary in the exercise two. Esse exercício também ajudaria a fazer um outro jogo. Que difícil dessa, né? Então, crosswalk. Então, crosswalk. Parte de pedestre. Drink. Todo mundo já sabe ele aqui. Beber. Bike lane. É uma coisa de bicicleta. É ciclosia. E trash. Trash nós vimos lá naquela atividade do environment, do meio ambiente. Trash. Lixo. Então, é essa a sequência. Crosswalk. Drink. Bike lane. Trash. E a última, number four. Finally. Finalmente. Complete the sentences translations from exercise number two. Complete as traduções das frases que eu tenho esses números dois. Eu coloquei aqui embaixo de novo. Para ajudar a visualizar. Ó. Letter A. You can't cross the streets. Say for me. You can't cross the walk. Você pode atravessar a... Ou seja, lá. Com segurança. Usando a... Ou seja, lá. Atravessar a... Street. Atravessar a... Rua. Então, você pode atravessar a rua com segurança usando o quê? Crosswalk. Fácil de pedestre. A gente viu na previsão superior. Ok? You can't... Sorry. You can't drink while driving. Você não pode drink. Beber enquanto driving. Lixo. You can't ride your bike safely using the bike lane. You can. Aí você dá para perceber. Não é o can, can't, can. Está repetindo aqui. Pode. Você pode ride your bike. Pedalar a sua bicicleta safely. Com segurança. Using, usando a bike lane. Mas eu não vou dar a doença anterior. Que podia. Letter D. You can't throw trash on the street. You can't. Eu lembro que ele está falando can't. Porque aqui, não pode. Não pode. Você não pode throw, jogar trash. No exercício superior. Estava lá. Lixo. On the street. Nas ruas. Então, é isso. Vamos treinar a pronúncia da frase? Eu leio aqui. I read and you repeat. You can cross the street. You can cross the street safely. Vamos para essa parte. You can cross the street safely. Using the crosswalk. Vamos tentar tudo junto. You can cross the street safely. Using the crosswalk. All right. B. You can't drink. You can't drink while driving. While. While. You can't drink while driving. Okay, let's see. You can ride your bike safely. You can ride your bike safely. Using the bike lane. Using the bike lane. Fica essa frase toda, né? Grande, né? You can ride your bike safely. Using the bike lane. Okay. E a letter D. You can't throw trash on the streets. You can't throw trash on the streets. Tron. Tron. É isso aí. Okay. Thank you. Ah, tem aqui no finalzinho, ó. Traffic sign New Zealand. Isso aqui eu achei interessante. Olha só que legal. Que placas diferente. A gente não vai ver uma décima no Brasil, né? Porque no Brasil não tem penguins. Penguins crossing. Travessia de penguins. Slow. Devagar. Cuidado. São centro é um pinguim. Então tá lá. Quarta de trânsito. Nova Zelândia. Traffic sign New Zealand. Travessia de penguins. Devagar. É o que é escrito aí. E aqui tá onde você está na porta. Agora sim. Bye bye. E é finalmente aí. Fifth grade. Pinto ano. Some traffic signs in English are similar to the Brazilian ones. Algumas placas de trânsito em inglês são similares às brasileiras. Então a gente tem aí, ó. O pare. Escreveu aqui, ó. Pera. Tem lá. É o travesseiro em pedece. Proibido. Pedece passar por aqui. E aqui. Essa plaquinha é de sentido úmido. Sentido obrigatório. Isso não pode ir em outro sentido. Bom. De a ínsito a identificar. Não é fácil de identificar. Porque essa é bem parecida, né? Essa é bem parecida. Essa é essa. Others are different and you need to understand the picture or the words. Mas tem aquelas que são um pouco diferentes e é preciso entender a imagem ou as palavras. Bom. Então nós temos lá em inglês, ó. Stop. É bem parecido. Aqui também, ó. One way. Essa é tinha. Falando, indicando. Caminho, 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 direção, sentido único. E o pedesto também ficou bem parecido, né? Tá muito claro. Todo mundo sabe que não pode passar por ali. Proibido, trânsito, o pedesto. O exercício próximo pede. Check or understand all these signs and match the call. Então tem esse aqui. Ó. O exercício que você consegue entender dessas placas que elas são dadas com o número. Tem que fazer com eliminação. Se você não sabe, não conhece o que está escrito, vai eliminando. Bom. Vamos começar pelas fáceis, né? Stop. Todo mundo sabe que stop é parada obrigatória. Então a letra D vem pra cá. Depois vem. Outra aqui. Deixa eu ver. One way. Aqui a setinha falando, ó. Um caminho, sentido único. Só pode vir pra cá. Então a letra D vem pra cá. Letra C. Coedido P. Bom. Uma já disparada obrigatória não é... Não, não sei essa. Então pula. Essa aqui. Também não sei. Eu criando o texto abaixo. E eu faço nem a minha ideia. Walk, don't walk. Walk, don't walk. Ops. Volta pra cá. Bom. Aqui tem duas placas, né? Uma walk. A outra don't walk. Então ande, não ande. Walk, don't walk. Atravessa e não atravessa. Então a letra S pra cá. Bom. Do not enter. Não entre. Entrada proibida, né? Não enter. Entre. Então a palavra S pra mim fácil. Aí sombrou. Esta e esta. Proibido. Ó. Tá cortado. Então, é ter a preferência ou estacionamento proibido? Proibido. Então esse aqui, a letra C entra pra cá. E o que sobrou, B a preferência. Então vamos lá. Letter A. Não entra. Entrada proibida. Letter B. Um caminho só. Seja sentido único. Sentido obrigatório. Letter C. Estacionamento proibido. A letra T de estacionar em greve. Estacionamento proibido. É park. Então, no parking. Proibido de estacionar. Essa palavra proibido. Letter B. É mais fácil. Stop. A palavra obrigatória. Letter E. Use. Use. Dê a preferência. Letter F. Walk, don't walk. Atravessa e não atravessa. Então não diga muito. Então essa é a sequência. Então vamos ver as platinhas agora. Bom. Look at this comic strip. And mark the right option. Veja essa tirinha. Comic strip. E marque a opção correta. Based on exercise one. Baseado no exercício 1. A gente acabou de fazer. The name of this sign in English is. O nome dessas placas em inglês é. Setinha única. Só pode vir pra cá. Aí você evoluiu. Vem escondendo aí na placa. Porinho. E aí se eu tô feliz não ia esquecer. Tinha outra placa. Abaixo. Sentido obrigatório. O coelhinho obedece a lei de trânsito. Então ele desceu em cima dele aqui. Então essa placa é? One way. Caminho único. Direção única. Sentido único. Tem um caminho útil. Então aqui sobe depois que peça. Então é isso. Esse aqui é só informação. Did you know? Você sabia? In the USA, when a school bus stops, all the cars have to stop too. Então lá nos Estados Unidos, quando o school bus stops, quando ele para, seja pra embarcar ou pra desembarcar pessoas, todo o trânsito que está aqui em volta tem que parar. Aqui ó. Ele abre essa plantinha e stop na lateral do ônibus. E tanto esse carro quanto esse, ó, tem que parar por aqui. Parar por aqui. Beleza? Isso é lei. Se a pessoa continuar andando, ela será multada, por certeza. Tá? E o último, gente, que é um game, um jogo de tabuleiro. Todo mundo sabe fazer esse joguinho aí, né? De andar as casinhas. O que eu pedi aqui, ó? Game. Play this board game with your family. Você jogar com sua família, jogar com seu irmão, primo, né? Quem estiver dentro da sua casa. Não é pra sair pra encontrar com um coleguinha pra jogar. É pra quem estiver na sua casa, na sua família. Use an eraser to mark one or two movements ahead. Então, se você não tem um dado pra jogar, tem aluno que me mandou jogando com dados. Ficou muito legal. Isso aí. Very good. Mas quem não tem um dado pra jogar, pega a borracha. Aí eu pedi pra fazer aqui. Escreva nos lados da borracha os números 1 and 2. 1 e 2. Então, ó. Pega o número 1 de um lado. Vira a borracha. E escreve o número 2 do outro lado. Aí você vai jogar com a borracha atual, o que ela tá aí mostrando, que vai fazer o movimento. Então, o filho aqui, só pra gente ter uma noção de como que é. Start. Começa aqui. Finish. É ter a chegada. Então, o objetivo é percorrer toda essa filha. All this is correct. And come to the end. Chegar ao final. Então, jogou a borracha pra cima. Caiu com o qual o número? 2. Number 2. Então, você tá aqui no início. Start. 1. 2. Pronto. Vem pra cá. Aí, agora, dentro do seu familiar que você tá jogando aí. Jogou a borracha pra cima. Jogou o eraser. Caiu com o number 1. Então, a pessoa tá aqui no start. Vai vir pra cá. E assim por diante. Vai jogando e vai andando. Vai jogando e vai andando. Quando cair nesse aqui, em branco, aí cada um fala. Speed limit. 60. Velocidade. 60 km. Go to number 8. Dá uma acelerada. Começa com 30. Vem pra 60. Vai pro 8. Então, se você cair aqui, vai lá pro number 8. Já avançou as duas casas. Se você cair aqui, crosswalk. Faixa de pedestre. Go to number 10. Volta pra cá. Aí você tem que voltar uma casa. Jogou de novo. Vai jogando, jogando. Caiu aqui. Man at work. Homens na pista. Homens trabalhando na pista. Go to 13. Volta duas casas. Vai avançando, avançando, avançando. Turn left. Vira esquerda. Ó, aqui você ganhou um atalho. Ao invés de vir aqui. Ops. Go to 27. Vai pro 27. Já cai aqui na frente. Aí vai andando, vai andando, vai andando. Sim, né? A gente vai jogando paráfora aqui. Ó, stop. Stop one turn. Pare. Tem que parar. Caiu aqui, para. Depois. Turn right. Go to 37. Vem aqui. 37. Já pula pra cá. De novo stop. Stop one turn. Pare uma jogada. Tem que ficar por aqui. Do not go straight. Não siga adiante. Go back to 39. Então, você vai ter que voltar três casas. Esse KMS. Prejuízo, hein? Do not park. Move to 47. Se a pessoa for parar aqui, do not park. Não pode estacionar. Vai pro 47. Opa, então já vem pra cá. E aí, vai andando, andando até chegar no final. Beleza? Então, é isso. See you soon. Até breve. Thank you. Vou aqui, então, tirar. E voltamos, ok? Qualquer dúvida que eu estou aqui, pode me chamar pelo WhatsApp. Ok? Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. O que é isso?